Cumprimentar Lídia Brito. Lídia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelso, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, uma ótima tarde para você mais uma vez. É isso, Joelso, Lídia e boa tarde para você que segue a nossa companhia. Lídia, amanhã é dia de debate na Cidade Verde. Dia 16 de agosto, ao meio-dia, debate com os candidatos ao governo do Estado do Piauí. É a possibilidade do eleitor piauiense ter acesso às ideias, às propostas dos candidatos que disputam o governo do Estado. 16 de agosto, ao meio-dia, a TV Cidade Verde realiza o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado. Momento importante para a democracia e para você conhecer as propostas que vão definir o futuro do Piauí. Debate Cidade Verde, 16 de agosto, ao meio-dia, imperdível. Eleições 2022, na Cidade Verde. Debate que será transmitido pela TV Cidade Verde, ao vivo pelo YouTube, pelo canal da Cidade Verde no YouTube, pelo cidadeverde.com, pelo CV Play, em cadeia com a rádio Cidade Verde a partir do meio-dia. Ou seja, você vai acompanhar o debate de qualquer lugar do Estado do Piauí, do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Você pode acompanhar as propostas dos candidatos ao governo do Estado do Piauí. Imperdível. Ao meio-dia, na TV Cidade Verde. E, evidentemente, que isso está mexendo com as estratégias, com os candidatos todos, né, Lídia? É o momento de apresentar propostas. É o momento de dar início à campanha eleitoral de 2022. É, e a gente que acompanha diariamente, João Elson, aí as agendas dos candidatos, a gente sempre ouve, né, eles falando sobre essa expectativa. E já vê a preparação, né? Hoje foi um dia de preparação. Alguns candidatos que eu entrei em contato hoje, Elivaldo, falando que já estavam, né, ali estudando, se preparando. O dia de hoje vai ser aí praticamente todo para se prepararem para o evento de amanhã. Porque o debate, né, da Cidade Verde abre oficialmente, né, a campanha que se inicia a partir do dia 16 e os candidatos sabem, né, que o debate é ali aquele momento em que eles têm essa oportunidade de apresentar as suas propostas sobre os temas principais, né, e os temas que vão estar diariamente na campanha que se inicia. É, Elivaldo, é o momento mais importante do período de apresentação de propostas. Você tem ali a campanha eleitoral, as reuniões, você tem os programas eleitorais, mas nada se compara a esse confronto de ideias, esse teste, né, essa prova que é para os candidatos do governo no debate. Momento chave, né, uma campanha eleitoral é o período em que os candidatos se apresentam para o eleitorado, mostram suas ideias, seus pontos de vista, suas propostas. E é um momento também de escolha e o debate propicia exatamente essa largada para um momento importante da decisão do voto. Amanhã, os eleitores vão ter a oportunidade de acompanhar aqui na TV Cidade Verde, de conhecer melhor os nove candidatos que disputam o governo do Estado, que pensam sobre segurança, educação, infraestrutura, além, é claro, do confronto entre candidatos, que é o momento ainda mais peculiar desse debate, de um momento de discussão de ideias dentro de um processo tão importante como é esta sucessão estadual, Jalço. Verdade, Evaldo Barbosa, nós vamos agora ouvir de alguns dos candidatos as expectativas em torno do debate de amanhã na tela da TV Cidade Verde. Silvio Mendes, candidato do União Brasil, falou a respeito do encontro que terá com os outros representantes, com os outros candidatos dessa disputa de 2022 na tela da TV Cidade Verde. Leve informações para a população para ele escolher, eleição é escolha. Então, é isso que, embora um debate nas regras que é permitido pelo tempo que a televisão dispõe, ele sempre é um debate superficial, ele não aprofunda nenhum tema naquilo que possa interessar a população de forma mais direta, em qualquer área. Então, mais tarde de comparação, faz parte de uma campanha qualquer que seja ela. Rafael Fonteles, candidato ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, também falou sobre as expectativas em torno do debate de amanhã. Olha, muito importante o debate em que realmente as ideias dos candidatos, as propostas poderão ser colocadas de forma clara para a população, para que ela possa avaliar quem de fato tem melhores condições de conduzir os destinos do nosso Estado e também do nosso país, no caso da eleição presidencial. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade de participar do debate da Cidade Verde, e espero que seja um debate rico em propostas, um debate com dados, com números, com informações importantes para que o eleitor, a eleitora, possam tomar a melhor decisão. O PSTU também vai estar representado no debate através do candidato ao governador Geraldo Carvalho, no encontro que acontece ao meio-dia na tela da TV Cidade Verde. Consideramos esse debate uma oportunidade importante para que a classe trabalhadora e a juventude possam conhecer o programa que o PSTU e o Polo Socialista Revolucionário estão apresentando para a construção de um Piauí socialista com democracia operária e popular, em contraposição aos programas historicamente implementados pelos governos dos ricos. Da nossa parte, faremos tudo o possível para que seja um bom debate. Gustavo Henrique do Patriotas, candidato ao governo, também estará presente no debate de amanhã ao meio-dia. A expectativa de um debate na TV Cidade Verde será uma oportunidade, além de gerar uma isonomia, uma isonomia onde o eleitor, de forma serena, com tranquilidade, poderá comparar e, assim, saber quem, de fato, tem a política como missão e não como meio de vida. Então, é um meio que a TV Cidade Verde, ao proporcionar ao eleitor que estará assistindo, poder fazer, de fato, a sua avaliação. Então, até amanhã, no debate da TV Cidade Verde, ao meio-dia. Diego Melo, que é candidato ao governo pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai participar também do debate, falou das expectativas e a preparação para o encontro com os demais candidatos na Cidade Verde. Estou aqui em Piripiri, lutando por liberdade e quero, a partir de amanhã, oficialmente levar a nossa proposta de mudança de verdade, junto e aliado, ao lado do nosso presidente Bolsonaro, baseado em Deus, Pátria, Família e Liberdade, para reconstruirmos esse Estado, afastarmos essas trevas e colocarmos luz no nosso Piauí. Vamos juntos reconstruir o Piauí. Amanhã, nos acompanhe na TV Cidade Verde, a partir das 12 horas. A partir das 12 horas também terá a participação, o debate também terá a participação da candidata governadora do Estado pelo PMN, Ravena Castro, que falou da expectativa para o debate. Estou ansiosa, animada, feliz e super na expectativa para participar desse grande e imperdível debate, que vai ser o debate da TV Cidade Verde. A Cidade Verde está democratizando os espaços e convidou todos os partidos políticos para participarem, para que possa levar, além da boa informação que a Cidade Verde já leva à casa de todos os piauienses, levar a mensagem, as propostas, os perfis, o que trazem de novo todos os candidatos ao governo do Estado. O PSOL também participa do debate, através da candidata Madalena Nunes, que falou da expectativa para amanhã. A sociedade participe do debate e observe em quem você votou, como se comportou essa pessoa, esse parlamentar, esse governo que você votou, dizendo que ia defender os seus direitos. Então, é isso, né, vamos ao debate, esse debate tem que acontecer, inclusive, ao longo de todo o ano, não apenas nas eleições, porque nós sabemos que é as eleições que se decidem nas urnas, enfim, os governos, mas é principalmente nas ruas que a gente define os nossos direitos com as nossas lutas. Livaldo Barbosa, está aí os candidatos, lembrando que teremos ainda Jesse, a candidata do PSC, e Lourdes Melo, do PCO, que também vão participar desse encontro. Nove candidatos participam do primeiro debate ao governo do Estado. É verdade, Joel, nós temos aí um cenário completo, definido, da disputa eleitoral, este ano, aqui no Estado do Piauí. A sucessão da governadora Regina Sousa movimenta em nove partidos, federações, candidatos, chapas majoritárias que estão de olho nessa campanha eleitoral. E amanhã, nada melhor do que começar oficialmente a campanha com a oportunidade desse encontro de candidatos, oposição, situação, ideias em debate, e seguramente uma condição favorável para que o eleitor comece a ter um gostinho já de como será a campanha eleitoral deste ano, ou seja, ter conhecimento melhor do que pensam aqueles que desejam chegar ao Palácio de Karnak.